Que se fuda, brota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi, imagino que eu vi Nós só vê o tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menocras se revoltaram contra o Estado Depois quer passar na mídia como se nós fosse errado E seu sistema é de safado, aperta pro meu lado E que se fuda, sai do chão e solta os praé, fuga Nos bota de miota, troca as roupas